Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ana, na manhã de ontem, o SIG, Setor de Investigações Gerais, junto com a Força Tática, prenderam um rapaz de 23 anos por tráfico de drogas ali no Novo Oeste, no Conjunto Residencial Pardal. Por lá, os policiais monitoravam o homem que estava sendo denunciado anonimamente por populares que estariam vendendo drogas no apartamento. Após um trabalho de inteligência, a polícia civil conseguiu levantar informações da movimentação de usuários indo até o local para comprar entorpecentes. Com o apoio da Força Tática, a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento. Dentro do local, os policiais encontraram 26 papelotes de cocaína, 10 papelotes de maconha e 6 papelotes de crack. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. E a Polícia Civil também investiga os fornecedores desse rapaz que servia o entorpecente para ele manter a famosa boca de fumo funcionando. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm intensificado o combate nesses locais para coibir a venda e o consumo de entorpecentes, já que são desses lugares que saem a droga que mantêm os usuários na fissura, viciados e, é claro, praticando furtos para manter o vício sempre alimentado. Denúncias anônimas podem ser feitas no telefone 190 e a Polícia Militar e a Civil trabalham em conjunto para levantar as informações, levantar as provas, judicializá-las para que possam fazer o trabalho mais eficaz no combate à venda e à comercialização do entorpecente de drogas. Exato, Alfredo Neto, mas não foi a única ocorrência registrada nas últimas 24 horas, não, né, Alfredo? Não, Ana, ontem também o SIG já aproveitou que estava na rua, aproveitou o carreto, pegou um homem aí de 39 anos que tinha furtado uma residência, furto esse que deu um prejuízo de 2 mil reais em ferramentas de um trabalhador de 90 anos já aposentado, que estava já descansando e teve a casa invadida. A casa desse idoso teve aí roçadeiras, escada, entre outras ferramentas furtadas. Durante o registro do boletim de ocorrência, um vizinho desse idoso também procurou a delegacia para registrar um furto de botijões de gás. Dois furtos num período de 100 metros em menos de uma hora. O SIG chamou a atenção da Polícia Civil, que abriu o inquérito, e o SIG abriu investigação para tentar identificar quem era essa pessoa e realizar a prisão. Rapidamente, os policiais conseguiram identificar o homem, foi até a residência desse suspeito, aonde ele não foi encontrado. Depois de um trabalho de inteligência, os policiais conseguiram localizar o homem em via pública, e o homem confessou ter furtado as residências e levou os policiais até o local onde ele vendeu os produtos. O mesmo foi preso em flagrante por furto, os produtos foram recuperados, e aquele que comprou acabou assinando aí uma bronca de receptação para responder judicialmente. Agora, com esse homem preso em flagrante, a polícia espera que os moradores da região aonde ele estava agindo ganham um pouco de tranquilidade, porque o rapaz estava furtando com força, Ana. Dois furtos em menos de 100 metros e em menos de uma hora, realizadas por esse suspeito de 39 anos, que acabou preso ontem, Ana. Tá certo, Alfredo. Realmente complicada esta situação. Muitos furtos registrados aqui em Três Lagoas. A gente vê a pessoa furtando botijão de gás, gente, equipamentos. É um prejuízo danado para o cidadão. A gente sabe a falta que esses materiais fazem para quem precisa, para quem depende desses materiais para trabalhar. É um botijão de gás para a dona de casa. Olha o preço que está o gás de cozinha hoje. Então, é lamentável. Muitos furtos registrados em Três Lagoas, e a polícia precisa dar uma resposta rápida para esses furtos também, né, Alfredo? É, Ana. Infelizmente, a sociedade fica de mãos atadas por conta desses furtos que só tendem a crescer. Conforme as pessoas vão evoluindo, algumas pessoas vão sendo adolescentes, entrando na maioridade, alguns acabam efetivamente deixando aquela aventura de experimentar droga por conta de uma aventura, de uma festa, alguma coisa, e acabam se tornando viciados. E esses acabam indo para esse mundo, esse submundo, que é o furto para poder alimentar a dependência. E, infelizmente, a gente vê que a segurança pública, ela tenta fazer o serviço de identificação e judicialização do problema. Só que o problema, ele tem uma parte fundamental que ainda não está assistida, que é o da saúde pública, já que a maioria desses furtos são praticados por usuários de drogas, depois de presos, são penas brandas, porque eles não colocam em risco a sociedade, acabam, às vezes, saindo até na mesma hora da delegacia, antes da própria equipe policial que efetuou a prisão, e eles acabam voltando após cometer outro furto. E, assim, é um círculo vicioso. Furtam, vai para a delegacia, acabam saindo. Até que, em um momento, a justiça acaba decretando a prisão, a pessoa passa 15, 20 dias, só que logo ela sai. Dentro do presídio, existe uma máxima que lá não pode consumir crack, no máximo, maconha. Mas, na rua, colocou o pé na rua, volta para o crack novamente, e aí começa outra vez furtar, causar problema, transtorno, dor de cabeça para a sociedade. E a gente vê que a polícia continua naquele enxugar giro. Pega o usuário que estava cometendo o crime, leva para a delegacia, faz o registro da ocorrência. Se não tiver em período de flagrante, o mesmo sai dando risada pela porta da frente da delegacia. Se estiver em período de flagrante, por mais que o delegado efetive o flagrante delito no exato momento, a hora que chega na audiência de custódia, geralmente, algum juiz ou promotor acaba vendo ali que o prejuízo material é inferior ao processo. Então, acaba liberando o cidadão para que ele possa responder em liberdade, ou com uma tornozeleira eletrônica. Infelizmente, nada desses recursos intimida essas pessoas que só querem um único objetivo realizado, manter o uso do entorpecente em dia. Bateu a vontade, nada segura esses usuários que são praticamente zumbis vivos e precisam ser assistidos pela assistência de saúde, seja municipal, estadual ou federal, Ana.